Vocês estão curtindo o terror de espírito sonho? Vamos manter um segred por trancado e espelhado lá no corte Você colocando devagar, gosta que eu te chamo de malvadinha Vai, 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 mal, vai Vamos manter um segred por trancado e espelhado lá no corte Você colocando devagar, gosta que eu te chamo de malvadinha Vai, 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 mal, vai Me bota, me soca, me soca, me soca, bela, gente Se tu não tá lento, tu gosta assim Pai, pai, ele quer foder Pode, fode, pai, pai Ele quer foder Pode, fode, faz assim que eu tô gostando Pra ter na minha base que eu vou foder com a tua vida Safada, safadinha Safada, safadinha Pra ter na minha base que eu vou foder com a tua vida Safada, safadinha Safada, safada, safadinha Safadinha, safada, safada, safadinha Pra ter na minha base que eu vou foder com a tua vida Vai, vai, pega a nuca Vai, vai Vamos manter um segrede Trancados pelo lado lá no quarto Você colocando devagar Gosta que eu te chamo de malvade Vai, 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 malvade Vamos manter um segrede Trancados pelo lado lá no quarto Você colocando devagar Gosta que eu te chamo de malvade Vai, 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 malvade Me bota, me solta, me solta, me solta, me solta, me solta, me solta devagar Se tu não tá lento, tu gosta assim Pai, pai, ele quer foder Pode foder, pai, pai Ele quer foder Pode foder, faz assim que eu tô gostando Pra tá na minha base que eu vou foder com a tua vida Tá fada, só fadinha Tá fada, só fadinha Pra tá na minha base que eu vou foder com a tua vida